Vai lá! Tá, beleza? Vamos voltar aqui só depois do solo, tá? Vai lá! Vai lá! Só a voltinha ali, tá? Isso, é! Aqui podia ter uma frasezinha, né? Pra voltar. Aqui podia ter uma frasezinha, né? Tem a hora de me dar um pouco a hora, né? Tô lá! E aí, tem a hora de me dar um pouco a hora, né? E aí, tem a hora de me dar um pouco a hora, né? Tá!